E aí galerinha, tudo bem com vocês? Querem aprender como se faz para encontrar os múltiplos de um número natural? Então vem comigo, acompanha aqui no canal Bem Físico Nunes e se você gostar, dá aquele joinha e se inscreve no canal. Então, por exemplo, os múltiplos do número 3. Como encontrar esses múltiplos? Você vai multiplicar o 3 pelos números naturais. O 0 vai dar 0, o 3 vezes 1 vai dar 3, o 3 vezes 2, 6, o 3 vezes 3, 9, o 3 vezes 4, 12, e assim sucessivamente. O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então, o conjunto dos múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9, 12, e assim sucessivamente. Então é infinito. Vamos pegar um outro exemplo? Por exemplo, se eu quisesse achar os múltiplos do número 4. Então você vai fazer 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, e assim sucessivamente. E aumentando de 4 em 4. Isso é infinito esse conjunto. Entenderam? Então, é isso aí. Dá aquele joinha. Se inscreva aqui nesse canal. Bem físico Nunes. Até a próxima.